A gente foi jogar bola Foi quinta? Não, quinta não Quinta foi ontem A gente foi jogar bola quarta-feira Bem contra o Team One, velho Moleque Eu tô só o pó, velho Não, miúda Velho, eu tô, velho Só com a quinta, velho Opa, achou? Ouça o rapaziada jogar bola Não é tão fácil ainda não, velho Vida de sedentário é foda Pois é, parceiro Que acham também que tá meio gordinho, né? Não, que isso, pô Jamais Eu tô de boa Tô de boa não, eu tô Eu já passei do de boa, já Já passei do de boa Já tô Já tá embaçado Tô ligado Fez com as gols no futebol? Fiz nada, velho Não, mas na moral Quando eu fui pro gol, viado O goleirão aqui tava embaçado, hein, velho Fechei o gol, velho Céu, louco Nesse tamanho aí, capa Vai se foder O que eu vou pegar aqui? O que eu vou, velho? Não sei O de Yorickão, ó, primeiro E é uma boa matchup pra Yorick Então, rapaziada, ó Explico pra vocês Yorick sempre usa grasp É, você usa demolir Porque Yorick é muito bom pra levar a torre Arma, porque eu tô contra a Jace E o negocinho de recuperar a vida Aqui, Doran Shieldzinho Pra recuperar a vida Quando eu tomo o ataque Quando eu dou a da ult E além disso, eu coloquei É, move speed Porque Quero testar Mas você pode usar O 10% de CDR Ou você usa o move speed, tá ligado? Geralmente, essas são as runas Pra Yorickão Ó, começar a triquetezinha E pra essa lane aqui Eu pego o Doran Shield, rapaziada Nessa lane aqui É melhor você ter o Doran Shield Tem um pouquinho mais de HP Regeneração E pá É show Level 1 e 2 Mais o Jace Mas A partir do nível 4 Mais ou menos Já vou explicar pra vocês Como é que é a trocação franca Do Yorickão Se tomar meu E Já era Não vou bater muito aqui nos minis Que eu não quero puxar tanto Quando der você pega um last hitzinho Com o Q Pra você deixar essa alma E já eu explico o porquê De deixar a alma ali, rapaziada O FPS tá meio baixo, ué O que será? Ó, eu pego o E level 2 aqui E aí a partir de agora O cara tem que tomar cuidado, ó Que é o seguinte Pra você sumar os bichinhos do Yorick Precisa ter no mínimo 3 Alminhas dessas, tá ligado? E cada alminha você pega ela Quando você last hita com o Q Eu quero pegar level 3 Que aí eu consigo jogar a caixa no cara Ah, perdi o mínimo Agora é o seguinte, rapaziada Eu vou marcar o Jason com o meu E E vou soltar os bichos nele Quando eu pegar Ó, vai tomar muita dana agora Vai ficar tomando dano ali ele Perdeu toda a mana Já já ele vai ter que dar HP top também E o bom do Yorickão também Porque você dá o Q E você recupera a vida Quando você dá o ataque com o seu Q Ó, deixei uma alma ali já Vou pegar mais alma aqui agora Agora mais um E ali Ele tem que dar B Ah, perrei Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto Tadinho, pagou a conta Pagou a conta cruel do Jason, velho O cara pagou o Liz Ah, ele vai ter que dar TP top E a lane tá bem cagada, velho Então, tipo É difícil pra jogar top nessas horas assim, tá ligado A Yoricka tá cagada O Kha'Zix deu o B O X-Alto atrás dele E ele tá perdendo todos esses minions Ele tem o Ard aí, pô O X-Alto tá dando mole ali Oxi Ah, ele ficou pra fora da caixa Sai fora Não Uh, holy Boa Não confiei, hein, no Shinbenga O jogo do Jason tá praticamente acabado agora Ai, meu Deus Morreu Vai morrer também X-X Rapaziada, ó Bot lane, padrão Tá 23 CS, o ataque 50 Não me pergunte como Meu mid também Tá tome nós farm Então esse jogo aqui tá na conta do coveiro Eita, pô Meu time já tá Ai, caralho Tão morto De segunda skill, rapaziada Geralmente o seu pro W Quanto mais o seu pro W Mais alto ataque o cara precisa dar pra quebrar a caixa, tá ligado? Aí você consegue ficar dando mais dano nele Embora, tipo, o W não dê dano por si só Você acaba, tipo, pegando mais dano, entendeu? Ah, qual é a lógica da parada? Chama uns bichinhos aqui Que eu acho que o Shinox invadiu o Blue Só segura um pouco aí Aguenta um pouco, aguenta um pouco Aguenta um pouco que eu tô indo Aguenta um pouco que eu tô indo Tá sem flash Deixe 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 Ó o coveiro, viado Só na patada Ah, moleque Ó o coveiro, viado TP, TP, TP Só no soque, ó Ué, quando eu fechar a Triforce Hum, papai vai azedar pra esse Jayce, viu? Quero puxar isso aqui e pegar a Triforce, véi Ih, viado Vai tomar, hein Vai tomar o Deixe Deixe Ai, ai, ai Não pego mais Não, não posso deixar Não deixa, não deixa, não deixa Defende, defende, defende Defende, defende, defende Não Ah, velho Não peguei Uh, 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 peguei Não Ah, mentira Riot Games Riot Games? Nossa, se eu pegasse esse first brick Agora ia estar saindo GG, bom jogo, velho O problema é que eles têm Todo mundo fidado lá Ó, o Lucius 1, 2, 0 117 farm O... Cazicão 4, 1 É, a orinhaninha não tá... Não tá fortalecendo direito a firma Se só não morressem, tava Dibas O problema maior pra mim é o Malzahar, véi Esse Fnec é muito chato Muito dano, tá ligado? Malzahar, 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 Malzahar tá aqui Esse pau vai ter que lutar Vem, minha caixa, parou ele Toma-lhe Toma-lhe Vem, vem pro coveiro Vem pro coveiro, viado Vem pro coveiro Minha caixa, parou ele Vem pro coveiro Ai, caralho Vem pro coveiro Cês viram ali, né? A caixa do pai? Pelo amor de Deus, pô Respeita o coveiro Deixa Ai, 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 ai E agora, agora, agora O que eu faço? Hum, esse cara aqui Não dá pra brincar direito não, hein Caralho, super de gode, super de gode Não Ah, velho Deveria ter dado um quezão Na beixa dela, véi Quezpa Ah, véi Isso é uma tacina Isso é muito da hora, véi Levei T2 já, hein Agora o caribote Me deixa ir, bot Levo a torre Facilmente Obrigado Ih, véi Esse pau eu vou fazer uma QSzinha Por conta do Mausarrar, hein Não sei, véi Tipo Contra o time deles ali É muito ruim ter QSS Mas por conta de Mausarrar Esse pau eu vou fazer Mas eu vou fazer a Sterak primeiro Uh Eita Dá um passo pra esquerda, véi Se shielda Meu Deus do céu Respeita o Corveiro Ai, ai, ai Ah, velho Ih, matou o viado Cobrou Haha Tava achando que ia sair vivo Achou errado, otário Isso é só pra quem vê choque de cultura Ó a Tristana dando call, ó Red chamou Boa, clã Seguinte Mausa sem flash Nami sem flash O que mais? E agora? O que faremos? Vamos ver as causas da Tristana Go mid, a Oriana disse A Oriana 05 falou go mid Eu não vou confiar muito na Oriana 0 barra 5 Não sei o que vocês fariam na minha pele, né Mas se eu Não vou confiar muito na Oriana 05 Porque Aparentemente Sem dar thrash talk Ela não tá sabendo muito o que tá fazendo Humildemente falando, né Obviamente Hum, tem o bom de tudo Tá a favela toda da bot Ai, caralho Corre, Murilo Corre, Murilo Corre, Murilo Eixe, vestiu da... Ai Por que que você veio, bot? Vai, barul Vai, barul, velho Pelo amor de Deus Ih, vai morrer ainda Eita, porra Essa Oriana tá mais perdida que sei lá o que, velho Ó o TP do coveiro Ó o TP do coveiro Ó o coveiro chegando Ó o coveiro colando Deixe Esse pau eu vou ter que juntar com os caras, velho Uma bosta juntar de Yorick Será que a minha guilda é capaz de segurar ali, velho? Vai vir todo mundo aqui, sepa Sai daqui Vaza Bate, 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 bate Sai, 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 sai Vixi Tá ouço esse game Ah, velho Eu vou fazer full dano aqui E tentar ganhar o jogo no split, velho Deixa a bot sozinho, por favor Eu acho que até dois eu mato, velho Só vai pro vário Se vier em mim Por favor Não me segue Foda-se Mano, a Oriana tá... Meu Deus do céu, Oriana! Faz uma pra... Oriana, faz uma, velho! Uma, uma, minha, velho! Uma, uma, uma! One! Umazinha! É, eu vou bot de novo e vou dar a tija na base dos caras, velho! Não sei dar test-talk, mas já dano... Eu não vou confiar nessa Oriana pra ganhar fight, não, infelizmente. Não rola fight com a Oriana, não. Rola não? Rola não, pô! O cara tá 080, tem! Posso, pô? O cara é moriando, é só shieldar alguém que você pega assiste, porra! Ai, caralho! Ah, tem... Tinha... A favela toda tava me esperando, velho! Ai, caralho! A favela toda... Cê me distraiu, men! Não, cê morri aí nem... Vê se é com quatro braços, porra! Aí, com o olho, porra! Ah, men! Cê me matou! Será? Eita! O Red chamou aqui de Tristanã... Hum, o Tomazorra na passiva... Uns Onyas... Vai, 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 vai! Vai, Tristanã! Pula, velho! Matou, caralho! Vamo! Volta aí, cê me beitou, não, meu Deus! Não, vou ser esse baro aí, velho! Não! A ult da Nami pegou o baro! Ai, velho! Por quê, velho? Por quê? Por que tão difícil, velho? Por que tão difícil? Era só, velho... Não sei, velho. Por que tão difícil, velho? Mano, achei que o baro era meu ali já, tá ligado? Era só, velho, alguém dar um hit no bagulho. Ah, agora fudeu tudo, porra! Caralho, que tenso, hein, velho! Tô tentando fazer tudo, velho! Tô tentando fazer tudo, velho! Casinho que isso já era muito low, velho! Pode levar esse aqui! Não, é de pé! É de pé, rapaziada! Por que que parou minha música, velho? Vamo ver se agora, velho! Ih, cê é Dex? Ó o GG! Ai, 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 ai! Uh! Pegou, 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 pegou! Mata, 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 mata! Alguém dá dano, por favor! Não! Caralho, velho! O cara não morreu nem fodendo, Lúcia, velho! Achei que era GG, velho! Pera aí! Ah, passou um picoquinha pelado aqui por trás de mim! Hum... Não sei como a gente fez pra ganhar, velho! A gente devia ter que ganhar uma fight, mas é difícil! Não por conta dos champions, mas porque a gameplay tá meio diferenciada aqui nesse jogo da rapaziada! Ih, vou rushar aqui, vou rushar aqui, velho! Vai, 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 vai! Vai, vai! Mete o pé! Não, os caras vêem todo mundo no bot, pô! No holodice! Caralho, meu FPS, hein! Uia! O FPS foi pra vala! Não, não acredito que os caras vai todo mundo sair vivo, velho! Desgraça de Mausa Rato, de Relay, velho! Mano, não aguento mais tomar o slow do Mausa, velho! Vamos sair fora, vamos sair fora, velho! Cara, tomei uns 30 mil ex do Mausa Rara ali, velho, com Relay e Leandre! Entendi nada da fight ali, meu FPS tava caindo, tomando o slow do Mausa Rato toda hora! É... O que fazer agora, hein? Puxa isso aqui, puxa pra cá, puxa pra cá! Pô, eles são separados, hein, velho! Tá, vamos ganhar o jogo, por favor! Vamos ganhar, por favor! Deixa! 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 Aleluia! Toma ali! Vem cá, vem cá! Brinca aqui com o coveiro! Brinca com o coveiro aqui! Ai, ai, ai... Gameplay de coveiro, finalizada! Gameplay foi fina de coveiro, hein, velho! Carreguei pesado, rapaziada!